O estabelecimento do cristianismo. Iniciado com as pregações de Jesus de Nazaré na Judéia, à época, parte do Império Romano, o cristianismo conheceu um notável avanço do século I. O trabalho dos apóstolos, em especial o de Paulo, fez com que a mensagem cristã ganhasse adeptos em todas as regiões e estratos sociais do Império. No século II, foram redigidas as primeiras defesas da nova religião por parte dos apologistas cristãos, gregos e latinos, com o intuito de obter o reconhecimento jurídico dos imperadores romanos. Ao mesmo tempo, proliferaram as seitas gnósticas, com seus variados sistemas doutrinais, e sua afirmação de salvação por um conhecimento superior aos mistérios divinos. Nos séculos II e III, a incorporação aos cristianismo de intelectuais como Clemente de Alexandria e Orígenes, promoveu a inserção de componentes platônicos na religião cristã. Começava assim, um processo de construção ou interpretação filosófica do dogma cristão, que, entre múltiplas discussões, culminou nos séculos IV e V, com a formulação de dois dogmas fundamentais. O trinitário, concílios de Nicea, em 325, e de Constantinopla, em 381, pelo qual, em Deus, existe uma única substância em três pessoas diferentes. O cristológico, concílios de Éfeso, em 431, e da Calcedonia, em 451, segundo o qual, em Cristo, unem-se duas naturezas, a humana e a divina. O Édito de Milão, promulgado por Constantino em 313, acabou com as perseguições, até então frequentes, ao cristianismo, e concebeu a religião cristã, o mesmo direito que todas as demais tinham de render culto a Deus livremente. A partir desse momento, a religião e a Igreja Cristas, receberam especial atenção e proteção da instituição imperial, pela rentabilidade política possibilitada pela sólida implantação social e pela riqueza da nova religião. Nesse novo marco, os cristãos, partindo da firme convicção de constituírem a única religião verdadeira, desenvolveram uma atitude de intolerância, reclamando a proibição do paganismo e perseguindo-o, ao mesmo tempo que baniam autores e filósofos pagãos de suas escolas. Juliano, denominado o apóstata pelos cristãos, tentou revitalizar o paganismo durante seu breve governo como imperador. Procurou dotá-lo de uma organização estatal, e reprimiu a intolerância cristã, proclamando a tolerância universal, estendida aos cristãos. Essa tentativa, porém, não sobreviveu ao imperador. Em 385, Teodosio impôs o credo nisseno a todo o império, decretando penas civis para os hereges. Nos anos seguintes, houve diferentes medidas políticas contra os cultos e as cerimônias pagas. O cristianismo venceu, dando início a uma nova época para o pensamento. A solução do cristianismo como religião oficial do Império Romano, foi fundamental para a sorte do latim. A igreja adotou essa língua como veículo de sua propagação pelo Ocidente. Era a sua língua oficial, a língua dos ritos, dos livros e da comunicação com os fiéis. Enquanto o latim vulgar afastou-se cada vez mais da forma originária, o latim culto, nas mãos do clero, manteve-se bastante fiel aos modelos clássicos. Criou-se, assim, uma nova literatura, cujos exemplos mais claros são autores como Santo Agostinho, São Jerônimo e Santo Tomás de Aquino.